Minuto da Justiça TJSC Justiça decide que empresa ferroviária é responsável pela segurança ao redor da linha férrea. Um homem foi atropelado por um trem no norte do estado. Detalhes com a repórter Heloisa Medeiros. Uma empresa ferroviária terá que indenizar os familiares de um homem que passava por uma linha férrea com seu veículo e morreu ao ser colhido pelo trem na cidade de Mafra. A decisão foi da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$ 116.800. A empresa alega que o homem não respeitou a sinalização, mas a esposa e os três filhos da vítima afirmam que não havia placas nem barreira no local que impedisse a colisão com o trem. O desembargador relator Raulino Jacob Bruni explica que é o dever da empresa garantir a proteção ao redor da ferrovia. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, repórter Heloisa Medeiros.